Boa tarde, amigos, vamos começar um curso de persa por Skype. Nesse curso eu vou e tenho a ajuda de dois assessores, dois alunos meus, Rusem, que vocês provavelmente conhecem, e a Sofia, os dois estão ligados comigo por Skype, a Sofia está em Brasília, esse curso vai ser gravado e posto no YouTube, e a Sofia está de acordo? Sim? Sim? Dá um sim, liga o microfone e fala um sim. Então, o que nós vamos fazer nesse curso? Nós vamos aprender do jeito que a criança do primeiro ano não irão aprender, é um método legal, é tudo, vale para o aprendizado. Então, como é que é? Lá, a primeira coisa que eles aprendem é, primeiro, que é traçado uma linha, né? Algumas letras podem ser escritas em cima, outras embaixo, algumas outras em linha, outras ficam embaixo e em cima. Então, a primeira palavra é, primeira palavra é, ób, então vou escrever com a caneta azul, ób, ok? E a outra palavra que eles aprendem é, bovó que é papai, ób é água, bovó é papai. Peraí, deixa eu limpar aqui, essa é a linha reta, na verdade, né? Tá? Então, aí, o que acontece? Essas duas palavras é, primeira aula deles, daqui, só usou essas duas palavras, usou só duas letras do abençoado, que é o alef, que eu vou colocar em meio mesmo. Alef e o bi, tá? Então, a primeira letra do abençoado, o alef, a segunda letra é, é bi. A palavra ó, começa com ó, o alef tá na primeira, então, esse é igual ó, português, tipo vó, né? Esse é o som, não é uá, esse é o ó, esse alef nosso é o ó, não é um á, á também pode ser, né? Aqui, por exemplo, é bovó, vovó. Na verdade, ele é, significa papai, ele é vovó, não é? Mas é vovó, esse é o som. Ó, por ser a primeira palavra, a primeira letra, a gente coloca esse chapéu em cima, que chama ó e bovó, com ó, um chapéu. E B, buzor, o B grande. Por que B grande? Porque nós temos o B pequeno também. Esse é o B pequeno. Que, na verdade, o que que é esse B grande, cortado daqui até aqui. Para escrever bovó? Bovó, bovó, bovó. Eu não posso juntar aqui, porque o alef não se junta, depois se juntar, ele é o L. Então, ó, bovó, tá? Então, ó, bovó, água e papai. Depois do alef, vem o B. E o B, o alef, eu tenho que, não posso continuar. É, não junta. Junta o TB para o alef, mas o alef para o B não. Nós vamos aprender, com o tempo, com essas letras que podem juntar, porque as letras não podem juntar. Então, essa é a primeira palavra, tá? Então, o som do, da primeira letra do alfabeto, né? O alef, ele é o, não é a, ok? Ele é o, ob, bovó, bovó, bovó. Então, nosso ingroçando é o, em persa. Salom, o b bom, b bom, bom, ok? Essa foi a primeira aula, espero que vocês gostem. E nós vamos gravar mais aulas futuramente com a dupla aqui. Ok? Então, Rodolfo fez eод e até a próxima aula. Obrigado.